Fala galera, eu sou o Moreira e esse é o canal Aprendendo Contabilidade. E pessoal, eu estou aqui por um motivo muito importante. Vocês se lembram que alguns vídeos atrás eu disse que eu estava construindo um portal de treinamentos online, onde vocês poderiam fazer diversos cursos na área contábil? Pois então, esse portal, ele ficou pronto. E agora vocês já vão poder fazer o primeiro curso, que será sobre cálculos e legislação trabalhista. Então a partir de sexta-feira, dia 8 de novembro, você já pode se inscrever. E o que eu vou abordar nesse curso de cálculos e legislação trabalhista? Esse curso ele terá 10 módulos, sendo que o primeiro módulo eu vou tratar sobre todo o aspecto conceitual, a base da CLT e também eu vou explicar os cálculos sobre diversas rubricas. Então vocês vão entender a calcular o adicional noturno, o adicional de insalubridade, hora extra, hora extra noturna, o salário do menor aprendiz, está recheado de informações. No módulo 2 eu vou tratar sobre tributos de folha de pagamento e tabela. Então aqui vocês vão ver, sobre todos os tributos de INSS, FGTS e imposto de renda. Lembrando que eu vou tratar sobre a parte patronal do INSS. Isso é FAP, RAT, terceiros. No módulo 3 eu vou tratar sobre folha de adiantamento salarial. No módulo 4 você vai aprender qual que é a maneira correta de tratar sobre a folha complementar, de fazer a folha complementar. No módulo 5 eu vou tratar sobre as férias, as vendas das férias, o cálculo, a base de cálculo, as parcelas. Então vai ser tudo sobre férias. No módulo 6 eu vou tratar sobre o décimo terceiro salário. Então nas duas parcelas o adiantamento do décimo terceiro e a segunda parcela. No módulo 7 eu vou tratar sobre a rescisão contratual e todos os tipos de rescisão. Rescisão sem justa causa, por justa causa, por comum acordo, todos os tipos. No módulo 8 eu vou tratar sobre a reforma trabalhista e os principais impactos trazidos pela reforma trabalhista. No módulo 9 eu vou tratar sobre a desoneração da folha de pagamento. Tudo sobre a desoneração da folha. E por fim no módulo 10 eu vou tratar sobre um caso de ensino, onde você vai poder fazer a folha de pagamento e fechar a folha de pagamento simulando que você esteja em uma empresa. E lá você vai ter que fazer a guia de NSS, de FGTS e de imposto de renda, bem como os recibos de salário de cada um dos empregados. Pessoal, e outra coisa importante é que ao término de cada módulo eu passo exercícios, principalmente exercícios de concursos públicos, para que vocês absorvam o conhecimento que eu passei no módulo. E como que vocês fazem para se inscrever? É bem simples. Basta vocês enviarem um e-mail para keeptraining10.gmail.com Sendo que esse e-mail vai estar aqui embaixo, na descrição. E nesse e-mail basta você dizer que deseja se inscrever no curso. E aí a nossa equipe vai cuidar dos trâmites. Lembrando pessoal, a partir de sexta-feira, dia 8 de novembro, você já vai poder fazer esse curso. E eu te vejo lá. Um abraço e até lá.